Eu quero mostrar aqui os destaques para você do Balanço do Azul. Mostra aqui, um recorde de receitas de 18,7 bilhões de reais. A gente teve um RASC, um RASC recorde, que é a receita a 100 por quilômetro voado, também número recorde, o EBITDA, o EBITDA que é o que a empresa ganha antes de começar a pagar os impostos, depreciação e amortização, de 5,2 bilhões, isso de um número já foi maior, 2 bi acima de 22, e eles já colocaram ali agora as estimativas para 24, o Guidance, para cima de 6 bilhões, ou seja, números muito positivos. As perspectivas para 2023, que é esse Guidance, foram todas batidas. A gente teve aquele, durante o ano passado, teve ali o plano de otimização de capital em que a Azul conseguiu renegociar dívidas jogando elas mais para frente, o que na época subiu bastante, as ações da Azul. Um destaque muito positivo de 2023. E aqui, por último, mostra ela como a segunda companhia mais pontual do mundo, sendo que no ano anterior ela era a primeira. Então ela desceu só um posto, então continua como um ponto muito positivo. E aí a pergunta, por que a queda é tão forte do preço das ações da Azul? Eu quero trazer um gráfico aqui para você, que é esse aqui. Aqui é um gráfico de taxas de juros futuros do país. Então aqui essa taxa de juros é de 2027. E o que a gente vê aqui? A gente vê que ali na transição de governo, quando a gente teve a mudança de Bolsonaro para Lula, o pico ali chegou quase a 14% nessas taxas de juros. E depois que o Lula entrou, essas taxas foram recuando, o mercado foi ficando mais calmo. E o que aconteceu agora aqui em 2024? Olha, as taxas já estavam ali sendo praticadas abaixo de 10% e nas últimas semanas, principalmente aqui nas últimas quatro semanas, as taxas subiram de 10% para 11%, que é uma subida muito forte para um mercado como esse. Então quando isso acontece, geralmente as empresas que são endividadas, que têm dívidas altas, como as nossas companhias aéreas, isso machuca muito o preço, porque dificulta a capacidade delas de pagar a dívida, sendo que os juros no futuro estão sendo mais altos. Então esse é um dos grandes motivos aí de queda nas ações da Azul Linhas Aéreas. Vamos falar um pouquinho da Gol agora. A Gol que também teve queda depois que divulgou ali, que entrou em recuperação judicial, as ações da Gol já caem 40%, da Azul caiu 28%, da Gol caiu já 40%. E esse processo da Gol, naquele site que a gente já comentou aqui com vocês, e eu vou colocar aqui na legenda, já tem quase 500 documentos protocolados aí nesse processo. É um processo longo, não é resolvido tão rápido de recuperação. E se falou muito agora da devolução de aeronaves. Nos últimos documentos, a gente vê que eles estão pensando em devolver cerca de 8 a 16 aeronaves, dependendo ainda das negociações com essas aeronaves que já estão fora da operação. Por outro lado, a Gol tem recebimento de 737. Então eles têm 14 Boeing 737 MAX 8 para receber nos próximos meses. na semana passada, no dia 10, a Gol, essa é uma notícia muito bacana, a Gol foi autorizada a receber aqueles outros 450 milhões de dólares, olha, olha o valor, 450 milhões de dólares que faltavam daquele Deep Financial que estava no comecinho do processo, que era um bi, ela tinha pego uma parte e agora foi autorizada a receber mais 450 milhões do pessoal da Abra, o que é uma ótima notícia. Para investimentos em motores, para os próximos anos, para os próximos três anos, a Gol precisa de mais aproximadamente 1 bilhão de dólares. E a notícia boa é que a Gol já conseguiu metade desse valor, justamente com os próprios arrendadores. Claro, os arrendadores têm interesse em que a Gol consiga passar por essa recuperação judicial para continuar sendo cliente, continuar tendo receita. Então, metade desse valor, os arrendadores já disseram que topam. Então, com relação agora às aeronaves, a Gol hoje tem 141 aeronaves. Dessas que talvez sejam devolvidas, muitas delas já estão sem os motores. Então, nessa semana, a Gol chegou a um acordo com uma empresa chamada Air Cap, que dentro dos documentos que a gente ouviu ali, talvez seja o maior arrendador de aviões e de motores da Gol, por volta de 39 aviões. E é uma empresa que começou esse relacionamento com a Gol desde 2001, ou seja, desde o início da Gol. Então, eles conseguiram um acordo bacana com eles, o que vai fazer com que essa relação perdure por mais tempo. E eles conseguem, a Gol vai ter que pagar um valor agora aqui na cabeça, mas como ela recebeu já esses 450 milhões de dólares, está tudo certo e continua. Os últimos números da Gol, com relação ao mês de fevereiro, que são dados ainda não auditados, que eles são obrigados a declarar nos Estados Unidos, apresentaram receita de 1,38 bilhões de reais e um prejuízo de 160 milhões de reais. Bom, a redução da frota da Gol, na verdade, é esperada. Quando você entra em recuperação judicial, basicamente você está pedindo um tempo para poder reestruturar o seu negócio e poder pagar as dívidas que você não conseguiu pagar. E é claro que para isso você precisa mostrar que vai ser mais lucrativo. E para ser mais lucrativo, você precisa diminuir de tamanho e focar naquelas rotas que você vai ganhar mais dinheiro. Isso é inevitável. Fica aí a lição. A Latam, por ter sido a primeira a entrar no processo de recuperação judicial, ela sai antes e, portanto, sai fortalecida frente às suas duas concorrentes e está podendo voltar a investir e voltar a crescer. Então, acho que é a dinâmica mais ou menos esperada. Tem-se comentado aí sobre uma possível fusão entre Gol e Azul, o que seria o retorno, né? Participei da entrada da Azul no mercado. Um dos principais motivadores dessa entrada é porque tinha duas empresas só. Então, voltar a um cenário em que você tem duas empresas no mercado é um retrocesso danado. Então, certamente, se isso acontecer, vai sinalizar que tem espaço para uma terceira empresa voltar a entrar e vir a contestar a posição das outras duas. Então, vamos ver. Acho que é cena dos próximos capítulos. Vamos aí aguardar. Qual que é o nome do jogo? Nós saímos da pandemia e você experimentou na aviação brasileira uma coisa que foi muito boa, que foi um aumento de demanda. Como as companhias não conseguiam atender, o que aconteceu, as tarifas subiram bastante, era toda aquela polêmica aí, né? Eu não queria entrar por aí. Mas, assim, como nós não tivemos nenhuma injeção de recursos aqui dos governos, as companhias tiveram que se virar para lidar com as feridas que ficaram abertas, feridas financeiras, durante a pandemia. E, nesse ponto, a Latam levou uma vantagem danada, né? Quer dizer, você não pode nem dizer que está certo ou está errado, porque é tudo muito circunstancial e você estava com pouca informação. Mas o fato da Latam ter entrado no Chapter 11 durante a pandemia lhe deu uma condição de negociar com os credores diferente. Porque, assim, por exemplo, os lessores, né? Uma coisa é você negociar agora, como a Gol está fazendo. O lessor tem onde colocar o avião. Quando a Latam negociou, o lessor não tinha, porque o mundo inteiro não estava voando. Então, assim, você estava numa condição negocial melhor. Então, assim, quando você junta tudo isso, você vê. A Azul fez um belo trabalho de renegociação de dívida, como o Pescada falou e nós acompanhamos. A Gol está fazendo um trabalho muito forte nesse Chapter 11. Ela está trabalhando muito e, assim, vai garantir a sua perenidade, a meu ver, né? Mas vai sofrer, tanto o Gol quanto a Azul, sofre um pouquinho da falta de você poder colocar a oferta na medida que o mercado quer, na medida da demanda. E isso beneficia a Latam, por dois motivos. O primeiro, por causa dessa... Ela saiu mais cedo desse Chapter 11. Então, ela renegociou suas dívidas mais cedo. E o segundo ponto é que a Latam, pelo fato de você ter outros países, né? Você pode, por exemplo, direcionar a oferta que está no Equador, tem problemas políticos, você traz mais alguns aviões aqui rapidamente. Muito embora a prioridade agora é você trazer, como nós dissemos aqui, é você trazer os aviões de maior eficiência, ou seja, os NEO para todo o conjunto, tá? Então, assim, no fim do dia é natural, e até que a situação se equilibre, né? Você vai estar vendo. Quem tem capacidade de oferta vai buscar satisfazer a demanda. O PIB nosso aqui vai crescer quase 2% esse ano. A relação... O senhor Adalberto, me corrija aí, por favor. A relação é de duas vezes e meio, uma relação histórica de crescimento do PIB contra a demanda que a gente experimenta. Então, se o mercado vai crescer uns 4%, aí, né? 3,5%, 4% sendo conservador, alguém vai satisfazer essa demanda, tá? E aí, você pode 2,5%, 3%, 3%, 4%, 4%, 5%, 4%, 4%. O que é isso?